Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com Infamous Second Son E agora galera é a parte do legado de Cole que a gente já tem feito em algum tempo Vamos continuar pra ver se a gente consegue descobrir a história No último a gente encontrou de novo Zeke, personagem principal do Infamous 1 e 2 Vamos ver o que vai acontecer agora O legado de Cole... Ah, final Poxa Bom, vamos lá Alô, quem é? Vambora, vambora, vambora Tem que salvar o cara O cara que odeia quando tem esses negócios Que é ruimzão de... De subir Foi ruim Então, não tem uma parabólica não facilita a minha vida Tem aqui Vai 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 meu filho, vai 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 Caraca olha quantos dup O que é isso? Neutralizar geral. Ah, esse poder ficar invisível é muito bolado, cara. Invisível, invisível. Aí, beleza. Vamos lá, fatality, fatality. Hora do fatality. Vai, meu filho, vai. Que beleza, hein? Que beleza. Vamos lá, quem mais tem? Aí, o ovinho foi com tudo, hein? Tem uns caras lá em cima. Cadê eles? Recuperamos o bioterrorista. Ai! Sai. Vamos lá, invisível, invisível, Nelson. Tem um cara que tá pedindo a regola ali, beleza. A gente neutraliza. Nossa, esse aqui foi muito like a boss, maluco. Sai! Vamos lá, vamos lá que dá pra pegar esses caras aqui com a... Neutralizar também. Beleza. Pô, aí brotou um daqueles carros aqui, que saco. Nossa, foi na cabeça do maluco. Nossa, investigou o corpo de um wolf. Mataram ele, cara. Ai, mas tem um civil sem querer. Ok. Caramba, cadê o corpo dele? Caraca, mataram ele, cara. Olha ele aqui. Não! Siga os peixes. Não era pra examinar o corpo do wolf, meu Deus. Ele deixou os peixes marcar. Caraca, mataram o wolf, cara. Calma aí que eu vou pegar o Neon aqui. Vamos lá. Sobe. Cadê? Ah, mais peixe aqui. Pra subir mais. Deixa eu ir pra frente. Só tem um peixe aqui. Será que... Em cima? Pô, cadê esses peixes, o... O... O wolf. Será que o peixe aponta pra onde vai? Então, tipo, seria pra cá? Bom, só... Não tô vendo. Só tô vendo essa bodega daquele peixe lá. Malu, cadê a... Cadê a porra do peixe, cara? Ah, tem um treco aqui. Ô, idiota. Delsin, se estiver ouvindo isso, então eu tô morto. Tenho um último pedido a fazer. Leve todas as fotos, anotações e provas ao Zack. Ele vai dar um jeito de divulgar. E, Delsin, cuidado com suas ações. Elas não só definem você, mas o mundo todo. Não brigue tanto com seu irmão. Eu passei a última década tentando provar que o meu era responsável por tudo que havia de mal no mundo. Caraca, que parado. Tá bom, onde é que eu... Onde é que tá o Zico pra eu entregar pra ele antes parado? O que é que tá falando? Delsin, é o Zack. Fiquei sabendo. Como posso ajudar? É, ele pediu pra eu te dar as anotações. Onde nos encontramos? Ótimo. Agora poderei divulgar pras pessoas que precisam. Bom, quanto ao encontro... Bem, não me leve a mal, mas eu... Eu meio que tô disfarçado ultimamente. E ser visto com você não seria o melhor pra minha imagem ou... Ou falta de imagem, sabe? Vou enviar o local pra uma mensagem secreta e depois eu resolvo. Tá. Será que ele tá infiltrado no DUP? Pode ser, né? Sei lá. Será que tá desse lado, isso aqui, ou ainda não? Não, tá aqui, tá aqui. Aí pode ser muito maneiro o cara de se movimentar. Ué. Ah, tá mais embaixo. O que é? Beleza. Deixei aqui as anotações. O que vai fazer com elas? Nós formamos um grupo. Nos conhecemos online. Aos poucos, estamos enfraquecendo a blindagem do DUP. Com sorte, as anotações do Wolf mostrarão um ponto fraco. De qualquer forma, não fique surpreso se começar a ver essas coisas nas interwebs. Falo com você mais tarde. E olha, Wolf ficaria orgulhoso. Ah, legal. Valeu. Até mais, Zack. Ah, acabou, poxa. Opa, nova jaqueta. A gente vai ver. Mas olha só, cara. Parece uma caixa aqui. Que porra de caixa é essa, cara? Ah, é a caixa do... 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 Sei lá, Manoco. O que essa caixa tá fazendo aqui, cara? Poxa. Uma caixa. Ah, será que é aí que ele deixou as paradas? Talvez seja. Bom, vamos dar uma olhada na jaqueta. A jaqueta, cara. É a jaqueta do Kouli. É... Isso eu já sabia já que ia ter, mas legal que a gente pegou. Vocês querem que eu faça um vídeo com todas as roupas? Tem como fazer também. Eu não liberei todas ainda não, mas... Ai, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos dar uma olhada na jaqueta nova. Aqui, ó. Irada, hein? É... Jaqueta do Kouli. Maneiríssima. Galera, tá aí. Finalizamos o legado de Kouli. A gente ainda tem o lado mau e a trilha de papel pra fazer. E eu vou continuar fazendo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todos os dias em vários horários. Clica no gostei. Adicione os vídeos favoritos se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima com mais um jogo ou com mais um vídeo. Valeu!